Oi pessoal, como vocês estão? Aqui é a professora Erika Tomeletti e o Derek. Diga oi, Derek. Oi gente, eu estou aqui por perto. Eu estou louco para aparecer. Então a mamãe me chamou. Olha que coisa mais linda. O meu Derek não é lindo da mamãe? Ok, pessoal. Hoje eu quero falar com vocês. Eu separei um assunto para nós falarmos hoje rapidamente. Sobre a diferença de Vamos pensar direitinho. É uma pergunta bem básica. Vocês reparem no auxiliar does. E quando eu pergunto what does she like, eu quero saber do que ela gosta. She likes chocolate. She likes chocolate. She likes to travel. What does she like? She likes to travel a lot. She likes to buy new shoes. Simples assim. What does she like? Do que ela gosta. O que ela gosta. Tá? Então does, auxiliar do presente, com like. Não tem segredo nessa pergunta. Porém, ela é muito parecida com what is she like? What is she like? Então tem um to be aí. E essa pergunta significa algo completamente diferente, que é como ela é. What is she like? Ah, she's very calm. And she's very nice to talk to her. She's always in a good mood. Ela tá sempre de bom humor. É uma pessoa super tranquila. Super do bem. Olha só. So, what is she like? Quando eu uso o to be, eu quero saber como ela é. E what does she like? É o basicão, né? Do que ela gosta. Então, muita atenção, tá? Então, quando tem o does, é presente. Todo mundo já conhece, tá? Agora, what is she like? Não, eu quero saber como ela é. E eu vou um pouco adiante. Já tem um vídeo já, que já foi postado, creio. É sobre look like. What does she look like? E aí, eu quero saber mais a aparência. She's tall, thin, brunette. She has long hair. Ok? What does she look like? I want to know the appearance. Mas, what is she like? What is she like? Nothing to be. What is she like? O que ela gosta. Como ela é. Tá bom? Agora, eu que compliquei vocês, né? What is she like? Como ela é. What is she like? She's very calm. She's a nice person. Or not. Oh, she's not a nice person. She talks a lot. I don't like her. What is she like? E what does she like? É a pergunta básica do que ela gosta. Tá bom? Então, eu fiz esse vídeo pra diferenciar mesmo essas duas coisas. Eu tenho certeza que todo mundo praticamente conhece o what does she like? Do que ela gosta. Agora, what is she like? Eu troquei o does por is. É como ela é. Tá bom? E eu citei, voltei no assunto do look like, que aí é como é a aparência. É outra coisa. What is she like? É como ela é no comportamento, na personalidade, no caráter, no behavior, no comportamento. Tá bom? Então, espero ter elucidado e ajudado um ponto que parece até igual, mas não é bem diferente. Tá bom? Kisses. Bye, bye.